Aguça seu ouvidinho aí, por favor. Queridas ovelhas do Senhor Jesus, que estão aqui na Devec e que estão debaixo do meu pastoreio, guarde na tua vida, na tua mente e no teu coração, voz profética não fala o que as pessoas querem ouvir. Voz profética fala o que as pessoas precisam ouvir. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, voz profética é para alertar, denunciar, confrontar aquilo que é errado, aquilo que é perigoso, para alertar o povo de Deus e a nação. Deus me levantou como uma voz profética nessa nação. E eu tenho muita consciência do que estou fazendo. Não participo de jogo político nenhum a favor nem de A nem de B. Eu sei o que eu faço e sei o que eu estou fazendo. Gostaria de dar um conselho para você. Quando uma voz profética se levanta para falar, você pode não concordar, mas o meu conselho é fica de boca fechada. Sabe por quê? Para você não ser pego combatendo contra Deus. Vou repetir. Quando uma voz profética se levanta para alertar um povo, mesmo que você não concorde, fique de boca fechada para você não ser pego combatendo contra Deus. Eu vou provar pela Bíblia o que eu acabei de dizer para você. Jeremias se levantou e disse o povo vai passar 70 anos no cativeiro. Depois você leia com paciência. Jeremias 28, Jeremias 29, Jeremias 37, Jeremias 38. Profetas se levantaram e disseram assim diz o Senhor, não vamos para o cativeiro. Outros, vamos passar dois anos. Jeremias falou, vão ser 70 anos e vou dizer o que vocês têm que fazer. Por causa disso, sabe onde é que Jeremias parou? No calabouço e depois na cisterna de lodo. Sabe quem botou ele lá? O povo de Deus. Quer outra? Josué e Caleb. Quando dez espias desmereceram aquilo que Deus, ao longo da história, estava dizendo. Vou botar vocês numa terra que mana leite e mel. Dez caras disseram, a terra mana leite e mel, mas não vão poder entrar. Josué e Caleb se levantam. Números capítulo 14, no versículo 10. e diz, são eles o nosso pão. Não temais essa gente. Não sejam rebeldes. O Senhor vai nos entregar na nossa mão. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel se levantou para apedrejar Josué e Caleb, que estavam com a verdade de Deus para o povo. E sabe que não foram mortos apedrejados? Porque a glória do Senhor apareceu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu tenho dito em alguns vídeos. Meus princípios não estão baseados em derrotas ou em vitórias. Meus princípios estão baseados na verdade. Põe na tela, porque essa é minha. Põe aí na tela. Eu queria que isso norteasse a sua vida. Seus princípios, crenças, valores e caráter. Meus princípios não estão baseados em derrotas ou vitórias. Mas sim na verdade. É isso que norteia a minha vida. E a última. Eu recebi um texto muito bacana do pastor Joab de Caruaru. E ele colocou uma coisa que ele me conhece um pouco, que é exatamente isso. Eu vou repetir para você coloquei no último vídeo e no último banner que eu deixei que está aí nas minhas redes sociais. Martinho Lutero. Que o mundo, e não Deus, fique ofendido comigo. Vou repetir para você. Que o mundo, e não Deus, fique ofendido comigo. Pode se levantar milhões. Eu posso perder todos os seguidores em redes sociais. Eu não quero desagradar ao Deus que me levantou. Termino dizendo, nunca fui covarde. Nunca fui omisso. Eu tenho uma história. Apesar dos meus defeitos... Eu vou fazer igual a Paulo, quando fez a defesa do apostolado dele. Eu tenho defeitos. Sou limitado. Mas eu sou pastor há mais de 44 anos. E me posiciono há mais de 40 anos nos temas mais terríveis e difíceis que eu não vejo pastor e líder botar a cara para fora. Por causa disso, diversos processos eu já respondi. Hoje, eu respondo o processo do PT, do PSOL e do ativismo gay por minhas posições. Ninguém, como o teu pastor, confrontou o ditador da toga, ministro Alexandre de Moraes. Ninguém nesse país se levantou nas temáticas de aborto, de ideologia de gênero, de lei de fake news e vai por aí afora como o seu pastor. Bolsonaro estava depressivo lá em Mambucaba, perto de ser preso. E Deus falou ao meu coração, liga para esse homem, faça uma manifestação, porque ele vai ser preso se isso não acontecer. Liguei para ele, estava chorando. Chorou cinco minutos no telefone comigo, sem falar, no telefone do vídeo. Quando ele se acalmou, eu disse, amigo, vamos fazer uma manifestação. porque se você for preso aí, ninguém vai se levantar a teu favor. Mas se você fizer uma manifestação, eles vão temer. Mas como é que vai ser? Ele estava desnorteado. Deixa comigo que eu sei o que é que eu vou fazer. Você só precisa dar uma palavra para convocar o povo. Eu não cheguei agora, eu não sou moleque e não sou comprado por político. E não vai ser um farsante que vai me desmoralizar. porque eu tenho história. Se o povo não quer acreditar no que eu falo, não muda nada para mim, irmãos. Eu tenho paz. Eu tenho muita... Está aqui a minha esposa. Se eu não botar o telefone para despertar, se eu precisar acordar cedo, eu durmo. Eu fui no médico para fazer risco cirúrgico, eu estou com catarata e tenho que operar. aí o médico eletrocardiograma, olha o coração, mede tudo, ele é brincalhão, virou para mim e disse assim, você tem que ser levado para ser estudado. Eu falei, por quê? Tua pressão está 13,8. Isso agora. Semana passada, no meio do pau, sua pressão está 13,8, seu batimento cardíaco é perfeito, seu coração é limpo. Adeus à glória. Obrigada.